Olha que bonita aquela árvore aí, uma araru, né? Diga-se de passagem aqui só tem a barra velha, não tem a barra nova. Praia da Barra Velha, acho que não dá pra entrar de carro, trebido, veículos na praia, deixa aí. Então, vamos lá. Aqui é uma reserva extrativista, aqui é área de conservação, olha que top. E aí, amor? Estou chegando de costas. Está chegando de costas? É muito feio isso, muito feio. Aqui é uma reserva extrativista, amor. Muito feio. Olha que lindo. As árvores à beira-mar. Olha as raízes. Olha aí, pessoal da família Espírito do Sonho, amigos inscritos, olha, simpatizantes. A nossa felicidade é imensa. Estamos aqui na Barra Velha, é uma das praias aqui do Soury. Estamos aqui na barraca em companhia do seu Silvio, Silvio Pessoa, que é um contador de história. Ele é de Belém, mas faz três anos que ele está aqui na praia. Agora ele vai depois nos contar todas as histórias, as lendas daqui da praia da Barra Velha, aqui de Soury. E agora, junto com a Marisa, nós vamos fazer um brindezinho aqui, ó. Uma cervejinha de 600ml Tijuca, azul e branco, e as cores aqui do Paissandu, e também as cores do Grêmio. Olha aí, ó. Agradecemos a todos aí quando assistirem esse nosso vídeo. Pode ter certeza que nós estamos muito, muito felizes e estamos no paraíso. Ó, obrigado. Ó, amigos, olha agora, o prazer é tanto, tanto que não dá nem vontade de falar. Estamos aqui, ó, com o peixinho, que é o peixe nativo daqui, que se chama filhote. Esse filhote, ele chega a quase 100kg, e eles pescam ele 10, 15kg, que se chama filhote. Ó, e aqui nós temos o prato filé de búfala com o queijo da búfala. Filé de búfala, filé mignon de búfala. Acho que é bom. Acho que é bom. Mas o peixinho também é maravilhoso. Então, hoje nós estamos aqui, ó, terminando com a gastronomia maravilhosa da ilha do Marajó. Mais a farofinha marajoara, o molhinho marajoara. E, ó, depois do filézinho da búfala, com o queijo da búfala. Eu já nem cheguei ali, eu tô comendo aqui, ó, o feijãozinho com a farofinha, ó. Que delícia, né, amor? Colocotinho, olha isso que maravilha, ó. E mais a pimentinha do Marajó. Boa pimenta? Boa pimenta. O molhinho do Marajó, tudo junto aqui, ó. Olha aí. É um misturão, que maravilha. A Pepsi Cola vai vir. Como é lindo conhecer, na ilha do Marajó. Segui pelo rio acima, na terra do Caivó. Ouvi o grito do vaqueiro, caí botas canoeiros. Sentir o vento na praia, fazer amigos companheiros. E olha lá. Música 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 E olha só que legal, a gente chegou aqui, era tudo água e a maré foi baixando e foi fazendo um canal aqui, por isso que é o nome da praia de Barra Velha, ela faz uma barra aqui e fica um canal, muito top, e aqui a gente já viu o pescador tirando. E olha só que legal, muito bom, muito bom, muito bom. E olha só que legal, 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 muito bom. Tchau, tchau.